MÚSICA 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 Amém. A gente vai ali, né? A gente anda pelas ruas da cidade Vai começar uma testança Tão difícil, não é? Uma testa engana Então, ao lado do tempo Que eu era criança, falava assim Perdeu a expressão que eu vou usar, mas era o que falava Nessa época O aniversário, eu não vou falar o nome dele Tá solto, né? Mas eu tive que falar E é verdade, ele tá solto por todo o tempo Ele tá querendo acabar por tudo Principalmente com esta mocidade Mas vocês três aí, os três hebreus aí Vão tocar agora Vocês ficam bem na comunhão Tá? Sente de dar a glória a Deus Sente de dar a glória a Deus Sente de dar a virtude da parte de Deus Pode tocar agora Aquela expressão gloriosa que vocês estão fazendo Agora A verão E aí Então, graças a Deus E aí O que vai ser? O que vai ser?